Infelizmente, feriado prolongado, o pessoal abusa um pouco da bebida alcoólica e se exalta um pouco. Onde vem as brigas, aumenta as brigas, as discussões. Infelizmente, a violência doméstica, a violência na verdade, a violência física principalmente, aumenta bastante. Uma mulher que nesse momento pode estar acompanhando a gente e já tem um caso na sua casa e fica preocupada com o fim de semana chegando, o marido, o companheiro, sei lá, namorado, vai beber e vai aprontar. O que ela já pode fazer? Ela já pode antecipar isso? Ela já pode ligar? Já pode pedir alguma medida para vocês? Claro. Ela sabendo que o agressor, ela vai ser agredida, ele vai se exaltar na bebida alcoólica, ela pode e deve denunciar, ela não pode se calar e pode estar procurando ou a polícia militar, no caso, o Batalhão Maria da Penha, ou até mesmo a delegacia de polícia realizar a denúncia e solicitar a medida protetiva, sabendo que o Batalhão Maria da Penha vai estar aqui para fazer o acompanhamento dessas medidas protetivas para que o agressor se mantenha à distância. O negócio é o seguinte, Michela, está relacionado muito com o álcool? Ou, independente do álcool, está havendo muita agressão contra a mulher? Na verdade, a violência doméstica, ela já existe há muitos anos. Com o uso do álcool, das drogas, com certeza as pessoas ficam mais sensíveis e realmente agridem mais. E a senhora falou ali no número que dá para ligar. Qual é o número que essa pessoa que está sendo molestada, até dentro de casa, ela pode ligar para vocês? Ela pode estar ligando no 190, no Disque Denúncia no 180, ou até mesmo na viatura da Patrulha Maria da Penha, que é o 9930-9778. Outra coisa também, que veio aqui uma dúvida, até do Marcão. Vocês também monitoram, tem muita gente que já... Ah, não, você tem que ficar 30 metros da pessoa, 50 metros, 100 metros. Está acontecendo esse monitoramento? Sim, a Patrulha Maria da Penha faz justamente esse trabalho, de fazer o acompanhamento das medidas protetivas para fazer com que o agressor se mantenha à distância. Se o agressor for pego nas mediações, descumprindo a medida protetiva, ele é preso em flagrante. Agora, do outro lado, o que é que pode acontecer com essa pessoa, com esse homem que está agredindo essa mulher? O que é que pode ser penalmente? O que vai acontecer com ele? Ele vai responder pela lei Maria da Penha. Isso vai ver qualquer questão, se foi violência física, sexual, psicológica, moral, então vai ser analisado. Mas com certeza vai se enquadrar na lei Maria da Penha. Isso aí dá o que de cadeia? Dá cadeia? Dá 10 anos, 20 anos de cadeia? Dá o que? Vai depender do crime, aí será analisado judicialmente. Outra coisa, Michela, tem muita reincidência? Aquela pessoa que vocês já foram lá na casa e tal, e depois vocês estão lá de novo e estão lá de novo. Tem muita reincidência ou não nessa agressão contra a mulher? No caso, quando tem a medida protetiva de urgência, o Batalhão Maria da Penha está ali acompanhando, então a reincidência é mínima. Todas as vezes que as mulheres denunciam, a Patrulha Maria da Penha acompanha para fazer com que o agressor se mantenha à distância, onde nós temos reincidência mínima. Tá, outra coisa, para até a mulher que está sendo agredida ter mais confiança. Quando ela liga para vocês, tem sempre uma policial mulher também na viatura? Como é que é que funciona? A equipe da Patrulha Maria da Penha, ela é uma equipe especializada, capacitada para esse atendimento. Ela é composta por um policial masculino e uma policial feminina. Então, vamos lá.